O canal, hein? Yeah, por que esse título da live? Aconteceu o seguinte, sábado eu fiz uma live stream Aí, me perguntaram o que eu achava do Damiani Aí eu respondi, só que nesse momento que eu tava respondendo O pessoal tava perguntando no chat o que eu achava do Zangado E aí eu respondi, entendeu? Aí o pessoal ficou meio que... O pessoal ficou bolado Mas aí é problema deles, entendeu? Cada um tem sua opinião A minha opinião é essa Vou não, Papai Nico Baixei pela Steam Aí, tipo, se você falar que você não gosta do Zangado O pessoal te xinga, tá ligado? Não vai gravar vídeo de competitivo? Acho que eu vou voltar a jogar competitivo Se você falar que você não gosta do Zangado O pessoal te dá hate Tipo, você é obrigado a gostar do Zangado Ah, tem uma Sky aqui Droga Qual o seu ID no Padadins? Game Serious Meu, hein Ah Tem uma Sky Tem uma Sky aqui Sabia que ela estava por aqui Maldita Mata-se aqui nesse aí, tio Fui visto, cara Ah, veio um Drox por trás Droga Gratuito O Paladins é gratuito É, não O Paladins tem Dex Porque são cartas Ai, caraca Peraí Eu fui ler a mensagem ali Me mataram O Paladins tem Dex Porque são cartas Você se considera como pro ou noob Ah, acho que nenhum dos dois Acho que noob não, né Mas profissional também não Mas eu também acho que os profissionais Não jogam muito, não Porque eu já caí contra profissionais aqui E eles não Não eram essas coisas todas, não Ah, sai pra lá O Time Stick em porcaria nenhuma Tchau É, noob é quem joga no Easy, né Cara, pô Você gosta do Rucos? Eu gosto do Rucos Mas eu acho que ele não deveria ser Tank Joguei com o Bucky Ele está na posição 73 do Rank Ele jogou pra caramba Você acha que o Paladins irá ficar pago depois do Beta? Não, ele não vai ficar pago Ele vai ser gratuito Qual personagem você acha mais apelão? A Sky, com certeza Você acha dos peitos da Indy? A Tyra vai ser OP? Ela não vai ser OP porque ela não tem Escape, né Mas se ela tivesse Escape Nossa, eu tô ficando sem voz, velho Pô, cadê os caras, velho? Cadê os caras? Não Vai correndo Vai correndo Uta, não tem como ultar Eles não estão no ponto, cara Hollywood foi expulso do pau, hein Eita O time deles não fica Eles não ficam Eles não ficam no ponto Não tem nem como ultar Olha lá, vou ultar no Victor, ó Viu, não tem Seria bom se eles juntassem todos no ponto Pra eu poder ultar neles Ah, é atrás Droga, morri Personagens como o Victor Você segura o botão esquerdo e atira Simples Você queria que o Rukus fosse flanco? Não Eu queria que o Rukus fosse dano Acho que o Rukus sendo dano seria melhor Entendeu? Aí eles teriam que fazer algumas modificações nele Qual ult você acha mais OP? A da Sky continua sendo a mais OP Como eu jogo com você? Quando eu fizer amistoso Não, a Tyra não tem mira como a do Victor Ela tem um tiro explosivo Que é mais legal Nossa, a partida durou nem Durou 8 minutos e 20, cara Que bosta Depois do beta o jogo vai ser balanceado Pro jogo ser balanceado tem que lançar mais personagem, né Qual o melhor flanco pra você? O melhor flanco é o Buck Não, Androxos O que eu jogo é o Buck Se tem mal de estimação, tem uma cachorra Mas é porque o Rukus não é exatamente um...